Quer falar de mim, tu fala, tu inveja, não me abala Vivi um minutinho de fama, não Vou com tudo, arraso tudo, vou mostrar pra você Sou dona da porra toda, eu sou mulher do poder Fui fiel com sua amiga, você me traiu com as inimigas Fui fiel, pensei contigo, você me traiu com teu cinismo Quer falar de mim, tu fala, tu inveja, não me abala Vivi um minutinho de fama, não vai te levar a nada Quer falar de mim, tu fala, tu inveja, não me abala Vivi um minutinho de fama, não vai te levar a nada Vou com tudo, arraso tudo, vou mostrar pra você Sou dona da porra toda, eu sou mulher do poder Vou com tudo, arraso tudo, vou mostrar pra você Sou dona da porra toda, eu sou mulher do poder E eu, fui fiel com sua amiga, você me traiu com as inimigas E eu, fui fiel, pensei contigo, você me traiu com teu cinismo Não mexe nas minhas gafetas, bebê